Maravilhosa cidade de Itabira, Pernambuco. Estou no copão aqui para vocês. Estou passando aqui na rua do sindicato. Agora vamos tentar o sindicato de Itabira. Vamos resolver alguma coisa aqui no madeiro do Noco, não? Vamos aqui, vamos, galera. Será que tem mais uma rua diferente? Estou passando aqui na rua da Crenca do Noco. Vamos lá. Vamos lá, gente. Você pode ficar com as coisas. Você pode fazer 150? Não, não. Vamos lá. Não, não. Não, não. Fizão esquivão, gente. Mais um viajado aqui pela cidade. Parar um pouquinho aqui no sinal. O braço tá todo enfeitado aí devido a bonita, né, gente? Aqui, ó. Na hora, pô! Vou encerrar o vídeozinho aqui. A gente vai ver que ele pode se apresenta até o próximo vídeo.